Sejam bem-vindos ao Konami Gamers Night, lançamento do PES 2016 e do Metal Gear Solid 5. Vamos ver quais são as novidades que eles prepararam para os novos lançamentos. Vem com a gente! Vem com a gente! O Silvio Luiz é legal, porque assim, o Silvio Luiz não é que ele inventou o futebol, ele inventou a bola. Então, o futebol é a invenção dos ingleses, mas a bola primeira foi criada pelo Silvio Luiz, que inclusive testemunhou o assassinato do Abel pelo Caim. E deixa eu te perguntar uma coisa, esse é o sexto ano que você faz isso para o PES, né? Exatamente! E todos os anos você precisa gravar coisa nova, eles estão reaproveitando desde o primeiro ano? Isso é maravilhoso, entra comentário de repente num jogo de 2010, 2011, 2012 e todos, e 2016 são muito legais, são um trabalho maravilhoso com o estúdio, o estúdio é fantástico e trabalha com a gente. Todos que trabalharam com a gente são muito legais. E esse, a Konami nos deu mais liberdade, tanto a mim quanto principalmente ao Silvio, que mesmo se não tivesse liberdade ia criar essa liberdade, por ser um gênio o Silvio Luiz. Então a gente está cada vez mais entrosado, interagindo, e o jogo está cada vez mais fluido, está cada vez mais legal transmiti-lo. Muito bom! E vem cá, você joga ou você só narra? Você não deixa jogar videogame? Quem sabe, faz. Quem não sabe, fala. Então eu só tento jogar com meus filhos, com meus entiatos, com a minha mulher, mas não dá. Qual plataforma você tem em casa? Eu nem sei o nome da plataforma, eu acho que é PSX, Xbox, qual forma? É preto, é branco ou o quê? Não, não, eu tenho o PS4, o Xbox, o véio e o One também. Jogo em todos e jogo mal pra cacete em todos. Quer dizer, é melhor eu comentar e olhe lá. Muito obrigado, Robert, foi um prazer falar com você. Prazer, exato, ainda mais aqui dentro da Arena Corinthians. Valeu! Então, deixa eu perguntar algo, o que é o importante do Brasil e do mundo do Konami? A real big deal, a real little guys, how are we doing so far? Sim, absolutamente. O Brasil é o biggest deal for PES. Nós fazemos a parte do nosso negócio, basicamente, no Brasil, e estamos procurando aumentar isso. Obviamente, com a anunciação dessa noite, com os Corinthians, estamos procurando realmente nos vendas aqui no Brasil. O que isso significa? O que o Corinthians deal significa? É o único jogo no mundo que pode usar a marca Corinthians? É isso o que é? É sim, sim. Então, nós temos os recursos para os Corinthians, como nós estamos fazendo marketing com eles. Então, nós planejamos fazer muita coisa sobre isso e estamos muito ansiando. Então, não há corinthias em FIFA? É isso mesmo? Eu acredito, é isso. Ah, certo! Então, quem cheers for Corinthians tem que passar por 2016? Isso é correto. E isso é por um ano, certo? Isso não é por sempre. Isso não é por perpetuidade. Ah, eu não posso responder nisso agora. Ok, mas eu tenho... Ok, muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer, obrigado. André, um dos lançamentos aqui hoje é o Metal Gear Solid 5. 5, The Phantom Pain. The Phantom Pain. E pelo que eu vi falar, confirma pra mim, é 200 vezes maior do que o anterior. É isso mesmo ou exagerado? Não, é isso aí. Você prestou atenção, hein? Veio só? Eu tava na coletiva no primeiro banco. É, isso aí, você não ganhou camiseta? Não ganhei camiseta. Sortearam duas camisetas da seleção do Neymar, eu não ganhei. Ainda pelo cara. Eu era o cara que falava, não tá, não tem ninguém, e já foi. Que pariu, que merda. Então, mas e aí, me fala mais sobre o Metal Gear Solid 5. Cara, o Metal Gear, eu não sou a melhor pessoa, vou deixar bem claro aqui pra vocês, eu não sou a melhor pessoa pra falar. O seu lance é PES. O meu lance é PES, mas infelizmente o cara do Metal Gear não veio. Vai ser demitido? Não, ele não, ele não conseguiu visto, cara. Você acredita? Ah, ele é vindo dos States. É, é vindo dos States, gringo. Ah, é. Não, o cara é fera, adoro o cara. É, cara, muitas coisas novas. Mother Base, é, sistema de amigos, sistema de dificuldade dinâmica. Cara, é, Operation, não, como é que é? For Operation System, coisas bem bacanas que tá vindo aí. E além de ser, cara, como eu, 200 vezes maior. Mais de 60 horas de entretenimento, cara. Caraca, 60 horas. Que jogo que dá isso, mas... Não conheço. E vem cá, o preço tá R$ 1,99 pra nova geração? É isso? PS4, Xbox One. R$ 1,69 pro segunda geração e Steam, é isso? R$ 1,69. Steam eu não sei. Por isso que eu não coloquei na apresentação. Eu não sei, eu não posso falar de Steam. Mas o PS é R$ 1,69 na Steam? Isso aí. O PS é R$ 1,99 e R$ 1,99 na nova geração. É a mesma coisa. Isso aí. Eu tava querendo aqui lançar a hashtag, já que vocês tem aquela parceria exclusiva com o Corinthians. Então, agora, Corinthians é só PS. Corinthians é só PS. Vamos lançar a hashtag, chupa FIFA ou não precisa? R$ 1,99. Ué, só tem no Corinthians. É um puta negócio bom que vocês conseguiram. Não posso falar dessas coisas. Cara, o FIFA é um baita jogo. É... São dois jogos diferentes. E, cara... É... São negociações diferentes. São coisas diferentes. Os caras são bem bons também. A gente tá bem... Eles gostam do nosso jogo. É um jogo único. E eles também gostam do jogo deles. E, como disse, são dois ótimos jogos. Não, mas agora só pra esclarecer. Significa que Corinthians é exclusivo do PS 2016 no ano de 2016 ou pra sempre? Como é que ficou esse esquema aí? É... Eu não posso falar muito de contratos, tá? Mas pra esse ano do PS 2016 ele é exclusivo. Legal. Muito obrigado, André. Foi um prazer. Parabéns pelo sucesso. E vamos lá. Prisamente ao fim. Chegamos ao fim dessa matéria off-topic para o Série Maníacos aqui no Conamers Game Night. O lançamento do PS 2016, do Metal Gear Solid V e até a próxima. Não sei o que me aguarde, não sei se eu volto, não sei se eu sobrevivo ao próximo. Tchau, tchau.